Pra começar, que tá feliz, bota o bom pra cima Só quem acredita no papai do céu, mãozinha pra cima Bota essa mãozinha pra cima Só quem confia no papai do céu, mãozinha pra cima, energia positiva Bora lá, gordinho Vou contar a minha história de amor Será que foi? Vou tão doido como você tão perto ao mesmo tempo distante Ninguém botava fé nesse romance E quando encontrei você com outro alguém, eu também O teu olhar no meu foi tiro certo Mário, tu não tá vendo O teu lugar é aqui ao meu lado Eu quero ouvir vocês cantarem Tudo errado você encontrou Éramos dois ali perdendo tempo Canta agora, canta, 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 canta O que? 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 Quem veio Mas veio você Me deixou em segredo Diz, vai Me desamou Eu vou baixar o som, quero ouvir vocês cantar Mas veio você Pra me ensinar Eu quero ouvir O que é o amor Só vocês Só vocês Vai O que? O que? O que? Pra que? E eu Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor E aí? A nossa história fica Mas a gente acabou Canta Te leve pra viajar Lá pra torre E aí? Onde você sonhou noiva Que faça amor contigo No banco de trás do carro Te leve pra jantar O rádio, o Jair, o Sul O Jair, o Sul, galera Na mesa Me dá colar Em 21 Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Que saudade da minha ex Joga lá pra cima todo mundo Joga, 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 joga Joga essa mãozinha lá pra cima todo mundo Joga essa mãozinha lá pra cima todo mundo E é o bando rei Você é o João do Rol E é o bando rei Você é o João do Rol Ei! 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 Ei, ei, ei 3, 2, 1 JÁ! Olha só Vai! Que saudade da minha ex Caiu no meu papim Já era Caiu o bagulho e fui A verão Mas bota, 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 pô Jureão Bota, solta, bota, pô Feliz 2024 Rios Ai, que delícia Ai, que delícia Ai, que delícia Hoje eu vou pra pista Hoje eu tô César finding Doido pra contar O eventozinho, chavezinho Doido pra encontrar O eventozinho, clandestino Hoje eu vou pra pista Hoje eu tô César finding Doido pra encontrar O eventozinho, clandestino Doido pra innocent Vai, DJ Pega a L E bota Pa mama Pa mama Pa mama Ger Hulu Olha o caquinha matando! Olha o pitibu na pista! 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 A bala tá cantando! A bala tá cantando! Olha o pitibu na pista! 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 wa When you go! Eight e nine 80 ma'anana! Lo s vote! Eight e nine 81s! Do這樣的 ma'anana! Além o pitibu na pista! O pitibu na pista! O pitibu est gallinata! Se inscreva no river! E joga essa mãozinha pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Joga a mãozinha pra cima, só quem tá feliz Joga ela pra cima, joga ela pra cima, joga ela pra cima Joga, 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 joga O Everton Detona é um cara sem limite Hoje a tropa aqui do baile te deixa apaixonada No embalo do MD, nós te deixa alvorizada Tiram essa roupa, essa filha da puta Hoje o GW te deixa enguiçada Tiram essa roupa, essa filha da puta Esquentando tudo Passa a porrada, buceta, na Guap rajada, essa puta safada Passa a porrada, buceta, na Guap rajada Toma, 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 toma Toma vagabuda, pirocada, tipo Toma vagabuda, pirocada, tipo Toma vagabuda, pirocada, tipo Toma vagabuda, pirocada, tipo Família, rouba a cena Já todo mundo é linguagista Nós temos cumprimento no primer Tá ok, pega as tos, então joga tu para Fé que vem, outra vez, cê até puxa a fã Sabe que eu de biquíni tava a pressão Tava querendo William do Ruby Toma, 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 toma E se deu uma massagem no espelho e na salda Jamilson Brasileiro Vou foder teu batalhão com a minha piroca de pedal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de pedal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de pedal Vou foder teu batalhão com a minha piroca Fora! Que excesso, bora! Será que ele vai aguentar teu vinho, hein? Fora, Celso! Celso Moraes, da empresa Moraes Transporte Para, Willian! Celso Moraes foi pro doxo Ah, de graça! Aquecimento da maravilha que a menina gosta dessa Fica de quadro, manda o joelho, pode brincar de escorreca Ela monta por cima, gostoso Ela vem menina e perereca Ela monta por cima, gostoso Da-lí, da-lí, da-lí! E aí? É só esquenta! No Riacho Doce! Vem que vem! Você tem vida melhor, hein? Joga tudo! Vai brisa sem fazer alarde Tropa do sul, só tem menino seu Vai pra cima! Vai pra cima! E fode fontes de massagem Falta que eles gostam que nós não tem p... E aí, meu parceiro, DJ Betinho Homem que não tem! Bora, Betinho! Betinho vai ser de verdade Vai foder no modo rádio Baby Gable Falou que hoje é romper fronteira da gostinha, DJ Vai, 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 vai Joga, 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 joga Joga, joga, joga a bucetinha pro menino do Pará Joga a bucetinha pro menino do Pará Joga a bucetinha pro menino do Pará Me deixa que acesseiro que é amanhã O Márcio tem joga Segundo, no dia primeiro Tem a ressaca da mirada Aqui no Riacho Doce, Carreta Suprema Pague WS O E3 tu joga, o Projota tu joga, o E3 tu joga Alô na brinhã que vem toda produzida aqui pro baile na intenção do fode, fode, fode Fala, filho Alô na brinhã que vem toda produzida aqui pro baile na intenção do fode, fode, fode Calma, menino Explode 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 Yashu Doshi Yashu Doshi Como é que tá? Vovó vai deixar vovô, o menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar vovô, vai deixar vovô Não ouviu, quero ouvir bem alto Vai deixar vovô, o menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar vovô, vai deixar vovô 70 e o chico é fora, chico é fora Vovô, o menino de vovó vai deixar vovô, o menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô Na casa de vovó, só nasceu irmã talada Chega fim de semana, vamos beber, dobrar Vovó se preocupa com a farra dos netinhos E fica na calçada, só cantando assim O menino de voo vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô Cabaré que eu não mando eu peço, mulher com frescura eu dei Vem com a Luan, piseiro do barão Aladrão Xanabão Na casa do vovó, só nasceu de mantalago Chega fim de semana, vamos beber, dobrar Minha prima Conceição, se preocupa com a farra dos netinhos Vai comigo, tu vem brigando, vira vindo, vira vindo, vira vindo Você sabe que nós já não acho O menino de voo vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô E o menino de voo vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô Viche doce! Calma vovó, vamos ali no diferencial Amarelo, verdadeiro, nós estamos de volta E aí, Adriano! Fala Uih! Fala Uiih! Fala Uiih! Fala Uiih! Fala Uiih! Fala Uiiih! Fala Uiih, o Brasil! Tem prestígio E aí? Pedrinha Moraes Pedrinha Moraes Pedrinha Moraes Te chamei pra mim, pra minha base O bagulho, bagulho vai ser de verdade E aí? E aí? Vou te pegar numa durade Vou botar, vou botar, vou botar com vontade Bota, Gogi Nós precisa sempre fazer alarde Vem pra Bete Vivo, só tem menino selvagem Ao vivo, suprema, ao vivo, que pega forte e sem massagem Pode que elas gostem quando não tem piedade Vamos lá, hein? Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleca astuto Giz um ao vivo, nós é bruto Pode, 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 coloca, coloca tudo Balançou, balançou Tem pra mim, tem pra tu, tem que ter pitú É pra bater no paredão, vai Me dá o seu grande Vai Te chamei pra mim, pra minha base O bagulho, bagulho vai ser de verdade Vou te pegar numa durade Vou botar, vou botar, vou botar com vontade Tá bom Nós precisa sempre fazer alarde Aqui com a Bete Vivo, só tem menino selvagem Que pega forte e sem massagem Bota que elas gostam quando não tem piedade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleca astuto Nós gosta quando fica escuro Pode, 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 cola, coloca tudo Bora com o G Ai, safadão Ai, safadão Uma, uma, uma 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 Uma, uma, uma E a Suprema hoje Eu tô riachindo hoje É um festeiro de rebaixão Precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua Sua na minha Então vem Minha boca na sua Sua na minha Então vem E aí Precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua Sua na minha Então vem Minha boca na sua Sua na minha Então vem Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer o corpo soar E aí, Lourinho Vem, vem, então vem cá A cama pega o fogo E vamos chamegar Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer o corpo soar Se tu tá me querendo Então vem, então vem cá A cama pega fogo Complica pra estuda virar A Bete dos bebês Ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com as danada Que senta só pra bandir E aí? Ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com as danada Que senta só pra bandir Ei mãe Vem, vem Moreninho 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 Safado Marrento Cheiroso Dança Senta pro Moreninho Que faz gostoso Moreninho Safado Marrento Cheiroso Ela quer sentar pro Moreninho Que faz gostoso Vai, senta Vai, senta Vai, senta E faz gostoso Ela quer sentar pro Safado Marrento Senta Vai, senta E senta Vem, vem, vem E Júnior Ela quer sentar pro Safado Que faz gostoso Marrento 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 Quateras dez reais Todo domingo Você pode mandar de vida Pega o Guanabara E vem, DJ Ela quer sentar pra nós E tá esquecendo Que logo mais Envolvido Envolvido com as danadas Segundona Segunda da ressaca Que a festa continua Aqui no Riastro Envolvido Carreta Supremo E o Pag WS Apertindo os bips Na sede de nave Ela me viu Na rua da água Apontando o fuzil Me ama no beco Um pouco distante Me satisfaz Que eu tô de olho Me sentindo Na sede de nave Ela me viu Na rua da água Apontando o fuzil Me ama no beco Um pouco distante Me satisfaz Que eu tô de olho No lance Tipo Hollywood Se controla a vida Vem por cima Vai Gordinho Toma 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 Se controla a vida Vem por cima Toma Toma Se controla a vida Vem por cima Toma 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 Agua Mineral Serra Grande E a Wilson Prime Gira Gira O novo amor Quando acontece E a gente A gente logo esquece Que sofreu um dia Mal como eu conheci E você Você me faz tão bem Eu me esqueço O mundo e vem Me dar amor Me dar amor Me dar amor E aí O teu amor Me conquistou Me transformou Então não vou Te abandonar Te abandonar Mamãe Se avisei Filha Quero teu bem E pros conselhos Do meu pai Eu não sei A mina Não te agonia Esse rapaz Pra você Liberação Minha tia não quer Não larga do meu pé Até vizinha buzina Ele não serve A mina Então sai fora Então desista O novo amor Quando acontece A gente logo esquece Que sofreu um dia Mal como eu conheci E você Você me faz tão bem Esqueço o mundo e vem Me dar amor Me dar amor Me dar amor E aí O teu amor Me conquistou Me transformou Então não vou Te abandonar Para o Riacho Doce Já gravando a nossa primeira parte Festa do Riacho Doce O que é que você fez? Eu fiz de tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos Obrigado família Ferreira Meu amor Lá de Paragombinas Tá linguajista Me obrigado Nós temos Cumprimento Você já me usam pra mim Diz que não vai mais Amor Preciso ter você aqui Comigo Diz que não vai mais Amor Meu coração vai ser só teu Pra sempre Sabe diz Diz que não vai mais Você faz Tranque essa porta e vem Te quero Te amar me faz tão bem A prima Conceição tá aí Obrigado pela vida Viu prima Tamo junto Te quero Te amar me faz tão bem Foi lindo demais O nosso amor Mas você sumiu Me abandonou Não deu valor Em meu coração Que só te quer E sente falta de você Não faz assim Volte pra mim Sou louco por você Está fria a madrugada Fico a te esperar E nada Sonho acordado Pensando em ti O nosso amor não tem fim Com dois segundos pra te amar Meu amor Me diga onde está Te encontro Maros do luar Sorrindo a meu olhar E o ar E o espiro Lembra tudo Que a gente viveu E eu te vi Bate forte O meu coração O Red Os Jairios Os Jairios O que eu sinto por você é forte Eu não consigo mais me controlar Os teus beijos me deixam louca Dá uma vontade de te amar Os teus sussurros me arrepiam o corpo Só você sabe me dar prazer Esse amor me leva à loucura Sem você eu já não sei viver Vem me amar Fazer valer O nosso amor Eu e você Eu e você Eu e você Ao mundo inteiro Eu vou dizer E declarar Meu amor por você Galera da moto Vou te amar Para sempre Só você me faz sonhar Ao teu lado é meu lugar Eu sou galera da moto Sempre galera da moto Amor pela liberdade Amor pela liberdade Para sempre Eu sei que eu vou te amar Parece que você saiu de um sonho Na verdade Você parece até que real Chegou com essa carinha de anjo Pra defender meu coração Do mal Da solidão O que é que tu é? Meu herói Chegou pra me salvar da solidão O que é que eu vou fazer sem esse teu amor? Diz pro meu coração Meu herói Parceiro Anderson Com ele Arrou uma cena Tá aí com a gente Obrigado Banda Tamo junto Eu peito um clipe romântico Volto o filme Me deixa sonhar Vou sonhar Vou sonhar Até a gente acontecer Vou sonhar Vou sonhar Vou sonhar E de repente, hein? Eu quero acordar com você Bora, Gorgia! Bora, Gorgia! E aí, Billy! É a sequência que toca lá em Belém! Dá-lhe, Gorgia! Dá-lhe, Gorgia! O DJ já viu o som do som? Baby, você não vai Atender os meus desejos Agora Se eu te magoei Facilei, te peço Por favor, não vá Pois I need you Pois I miss you O que é que você quer? Eu quero é mais Amar você E me entregar Só pra te ver Eu quero sempre Ajunto, por favor Galera da missão da colada Eu sempre te amo É o William! Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Sinto muito Sinto muito não deu E aí? Te dei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer E você? Você me feriu O que aconteceu? Bora, bora, bora Acabou William Regina Feche E eu manda Rister Um tremor de sucesso Família Guimarães Família Guimarães Mas Você veio dizendo Eu mudei A versão de remédio Todo esse tempo Juro eu passei Pensando em nós Mas todo o amor Que eu pedia E que minha alma fazia Eu queria sentir Vieram do é É isso que tanto esperava E que nos sonhos buscava E que te descobri Mostra a verdade Até faz o resenso De cada parte da minha alma Cada espaço do meu ser Já não entendo o coração Minutos para não ter Sonho para ti Agora se olha bem fundo No olho da pessoa que tu ama Olha bem fundo No olho dele Olha bem fundo No olho És o amor Da minha vida E o destino já sabia Eu te encontro em mim E toda vez E toda vez Que eu vejo o passado Tô sentindo que ao teu lado Sempre te pertenço E tu, hein? E tu Até faz o resenso Cada parte da minha alma Cada espaço do meu ser Não entendo o coração Minutos para não ter Sonho para ti Amigo Júnior Chorar não vai trazer você Gritar, ligar, o que fazer É o fim Não dá mais Onde o nosso almoço escondeu E aqui, e aqui? Aqui estou pensando em ti No quarto sinto tanto frio Eu me apaixonei Será que vou te esquecer? Se vai ou não vai Eu vou Vou insistir Não posso me reinar assim Toda noite eu choro Em minha cama Também faz muito E aí, minha prima Conceição Meu amigo Ferreira Galera do Pai Sanu Tá ligado, assiste E recebemos cumprimentos Do Prime Esse som bate forte em minha Junto com o Salão Vou na direção O Ira O Ira O Ira Regina Fashion William Do Rubi Família Guimarães Celso Moraes Da empresa Moraes Transporte Alô Adriano do Rubi Tem que tocar Tem que tocar Cinta Cinta no ar No coração A emoção de estar aqui Não adianta esconder a nave Ela vai decolar Da Amazônia pro Brasil inteiro É guri Pode acreditar que ele é poderoso O poderoso Rubi É guri a arte e o Júlio considerado E o Júlio é o moreno E o mestre Gilmar Você vai voar Você vai voar Rubi Faz a pedra Eu tô falando do poderoso Rubi Regina 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 Fécil É um show de som que contagia a multidão Vem a sentir a emoção da nave fazendo a pedra Regina Regina Fécil William Do Rubi Regina Fécil William Do Rubi Acorda um monte de ágata que veio pra balaná Dale Tem momentos que o cara fica Estou dividido Entre o meu amor Uma antiga paixão Desde que ela voltou É tradição, William Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir Qual das duas, mano? Qual das duas é certo pra mim? É só uma Difícil é decidir Qual que é? Quantas duas é certo pra mim? Liberação! Liberação! Por onde? Por onde eu vou? Penso em você Não aguento mais Viver assim A noite cai Não te encontrei Meu amor Não dá pra te esquecer Vou com o posição O poderoso cobra Encontrar você Com o DJ Juninho Consagra E aí? Vou com o músico Você vai ou não vai? Vou com o músico Sem você o tempo é longo É tão forte o sentimento que tenho por você Oh yeah DJ Jamilson Prime Você é dona dos meus sonhos Fica imaginando a tua boca dizendo assim Me tá ouvindo dela Vem pra mim Você parece criança Que precisa aprender O meu amor Já foi fora A vida continua Eu vou vencer Não esqueça um dia Quando você menos esperar E onde, hein? Onde o homem estiver A minha voz vai estar Não adianta Não adianta esconder Eu tô machucado Hoje por você O meu coração É um menino Que chora Por dentro Aquela noite de amor Ódio nos olhos Te falei amor E na vida E na vida Tudo passa Isso tudo Isso tudo passa Bora passar Enquanto tudo não foi bom Mas já acabou Foi bom te amar Não consigo esquecer Os beijos seus Tras noites de amor Você me deixou De um jeito que não dá pra aguentar Assim dói demais Dói demais Nunca pensei que pudesse existir Um sentimento tão forte assim E é por isso que eu te peço Amor Não me deixe assim E você Você nem pensou Não me deu valor Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor Que eu tinha pra você Vitale Gorgi Você nem pensou Não me deu valor Não quis nem escutar E o sendezinho da primeira parte O Valdeari reação Vamos lá Vamos lá Vou roubar todo aquele amor Que eu tinha pra você Dá-lhe marcante Dá-lhe marcante Eu vou revelar o segredo Que eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra você Se prometer Não espalhar O que que faz? Já faz um tempo Que eu me encanei Com um certo ao pé Mas eu ainda não sei Se posso me entregar Por isso Eu vou fazer Uma declaração Pra registrar O que passa No meu coração Eu declaro Pros devidos Fins Que agora eu te quero Só pra mim Se quer saber Como você Se esconder Isso não tem sentido Será que tem? Não tem não Se mais eu vou ficando Por aqui Vou esperar você Ligar pra mim Se esconder Eu vou saber Que quer também Ficar pra sempre Comigo O que que você quer? Açaí e pimenta Pra sempre Comigo Gostou? Paulo Mendonça Rias doce Diferença Bora A marca do belo dia No Brasil Regina Fé A mulher das melhores Marcas Sem paragomina Eu acorde pensando Em te falar Alguma coisa Que faça lembrar De tudo que vivemos Por amar Das noites Que fugimos Sem pensar Agindo por enquanto Fala Regina Regina Fé E aí? Você não sai da minha memória Mesmo assim Não tem mais volta Me trocou por uma alguém Atração só de momento Minha vida Dediquei A esse amor Que não valeu Mesmo assim Eu te guardei Nas lembranças Que me perderam Sai de mim Foga Em uma foto Dedicada Para mim Que tu amava Em várias cartas Rabiscar Com palavras Com palavras De amor Ainda sinto tanto Essa dor Que fica no meu peito Um de novo Eu tento aliviar Naquele rosto Que faça me lembrar Do seu de novo E aí? Mas nada se compara Ao seu olhar Somente as estrelas E o DJ Igor Será? Será que um dia Vou te encontrar Talvez serei Quem vai te consolar E aí? Mas por isso Eu preciso acreditar Que o destino Quis nos separar Pra gente saber Pra gente aprender E dar valor a quem Nos quer ver Adriano Eu sei que a distância Entre nós Não vai calar de vez A nossa voz Quem sabe o tempo E o sentimento Faça você lembrar Alô, William do Rubi Aí, ó Talvez a gente tenha se perdido Você ficou no meio do caminho Bastou virar as costas Pra mim Cadê Adriano? Adriano, cadê meu gol, Adriano? Vai Leve na bagagem As suas Faz no Pix, Adriano Seu livro Gol, lendário light A história do Rubi De Paragominas E aí? E aí? Mas deixe meus sonhos Que você foi incapaz De realizar Deixa a porta aberta Quem sabe Apareçam No seu lugar Fica longe Tá ligado que agora Em 2024 Que ligãozinho é meu Não me dão O Pix já tá na conta Mas nada Eu aposto que sim O Gol, linda Já fez a escolha Errada Fica longe De mim Já é sal, William Não fique nem mais um minuto Aqui Não quero te ouvir Gol, lendário light Bora lá É massa Pra você pegar o periquete Do sacode Iva Macedo Chama, chama Chama Se talvez a gente tenha se perdido Você ficou no meio do caminho Bastou virar as costas pra me esquecer Por quê? Vai Leve na bagagem as suas mentiras Seus livros e CDs Suas fotografias Leve também a coleção do Romero Brito Que eu te dei Mas deixe meus sonhos Que você foi incapaz de realizar Deixe a porta aberta Quem sabe apareça alguém no seu lugar Fica longe de mim Não me toca, não fala mais nada Eu aposto que sim E você Você fez a escolha errada Fica longe de mim Não fica Não fique nem mais um minuto aqui Não quero te ouvir Fica longe de mim Deixa o abraço também De toda a família Gomes Tá aqui do lado da gente Esse é o descobrimento Não me toca, não fala mais nada Eu aposto que sim Você fez a escolha errada Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade é que eu não quis te atender A melhor sensação Eu já senti Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Por mim depois Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Isso é festa de rebelião Onde Arias de Doce KMC 75 Dança aí Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem é minha filha E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou Calma que ano passado tu ficou ruim E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Família Guimarães Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Família Guimarães Pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Dá-lhe Gorgi! Dá-lhe Gorgi! Queria me lembrar de você Como vou dizer adeus Já bate uma saudade Pra que insistir nesse amor Que já sei que já deu Vou embora para sempre E aí? São amores que deixarão Uma emoção para sempre Tá bêbado Tá bêbado Tive até erro de gravação Inesquecíveis Gravados na mente Para o índio! Certo os amores Adriano Isso é Família Guimarães Vamos lá! Palavras que ficam assim No coração da gente Eu vou cantando contra essa vontade de ligar Obrigado! Alô! Adriano do Rubim! A vinheta aqui embaixo deu trabalho! Trabalho! Eu escrevi Te amo E desisti De enviar Te enviando Pensando Meus amigos particulares De Aurora Você voltou com o meu Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando Sentado no chão Quem é louco Entre nós Quem é louco Meu amigo Thiago Bombista lá da família Guimarães Tá ali também Valeu viu mano! Eu que disse adeus Quero não ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco Entre nós Tá lindo Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais Junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Não vai ser tarde demais Pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais Eu sei que você vai se arrepender Não vai ser tarde demais Pra você Quando me chamar Chamar Eu não vou Me chamar Chamar Eu não vou Quando me chamar Chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar Quando me chamar Chamar Eu não vou Me chamar Chamar Obrigado toda a minha família Guimarães Quando me chamar Chamar Eu não vou São anos e anos de tradição aqui no 75 E esse ano estou junto com a gente Na uma vez Festão bacana demais Valdeari A gente vai apelhaçando giro Tocando de tudo pra todos Cadê o Emerson? Veja! Veja só Sei que palavras não consertam nada Mas eu acho que é melhor A gente conversar Só não vale chorar, Tiago! Afinal O Tiago Um dos loucos pela dave E de outros casos que acabaram mal E só pra te lembrar Falando em louco pelas dave, Tiago Já sofri demais Mas eu não vou ser Eu soube bem mais A primeira é a primeira Mas mais Preciso te dizer o que acontece com meu sentimento Em junho O lançamento do Rubi Onde vejo O meu desejo É te ligar Correndo E pouco a pouco A solidão E o silêncio Me abraça É Vertólicar Minha Dinézinha Passou Só as lembranças De amor Não passa, filha Não passa Deixa passar Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu É isso Você poderia estar bem melhor Obrigado pela vida O melhor barco é essa cidade Minha prima Conceição E meio por aqui Ouvindo fronteira De pichuna pra aurora do Pará A grande É demais O erro não tá em você É que ainda sou de outra Sai pichuna que tu me visita Não é prima? Sai lá desse relacionamento Sábado de aleluia Que ilusão A parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Tocando na mão A parte dessa culpa é dela A parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim Sem agonia E a pior parte vai ser minha Por não resistir Veja só você Por aí sofrer Alô, Dinei Beba outra dose Porque eu sei Que só falou Fiz a minha parte Eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida Viva sua pabuagem Com cachaça Se queimou a língua Esfeira e com brasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca Na cama Com outra brava E aí Aqui não é você E nunca mais vai ser O corpo soado O foco da produção O dobra Paulo Mendoza E não é você E nunca mais vai ser Alonzinho E eu Vou falar na bordeira Fala aí Alonzinho Agora ela tem alguém Que ama de verdade E ajudou Se para de encher o saco De mandar mensagem DJ Robson Você teve um milhão de chances E perdeu o time O time O time Não vou mentir Preparou, viu, Paulo? O avião Trump Deu pra fazer ela Agora em 2024 Vem lançamento do cenário Da nova Suprema Até que o filho vai gastar Viu, mas eu vi Agora a iluminação Entenda Eu senti E carreta nova Vim daí Então mete o pé daqui De atual Pra Falar aí Jamais Quem tá feliz Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga, 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 joga Joga a mãozinha pra cima Só quem tá feliz Quem acredita que 2024 Vai ser melhor Do que 2025 Dá um grito pra me ouvir Tá muito baixo Esse aqui pode ser melhor Parceiro de artigo De Paragamiras Do Índio da Agro De Santo Isabel Viginho Mais um parado A parada é o seguinte Quem acredita que 2024 Vai ser melhor Dá um grito Será que aqui no Riacho Não se hoje tem algum flamiguista Aí tem Será que tem alguém Que tosse pro Miguel Aí tem Será que tem alguém Que tosse pro Corinthians Aí tem Quem tosse pro São Paulo Dá um grito Mas quem quer chegar Em casa de manhã Muito doido Dá-lhe um grito E doida E doida Joga pra cima Joga pra cima Joguinho É metal em casa Produção do ninguém Joga Que saudade Da minha ex Com ela Não tem caô É todo dia E toda hora Que saudade Da minha ex Sentando e depois Reboa O que é que tu quer? É mesmo Eu quero que a minha ex Vai pra puta Que pariu Sabe por quê? Que se foda Minha ex Canta bem alto Vai Que se foda Minha ex Com ela Não tem caô E eu canto Na moral Vou mais a minha Atual Vai 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 Joga pra cima Joga pra cima O meu amigo Davi O alhadeiro Com a gente Obrigado Joga Todo foco E eu mudando Vai Vai Será só Tendo Mãe E eu Bebendo Vai Bebendo E quem tá feliz Joga pra cima Joga Mãozinha Pra cima Pro lado Pro outro Pro lado Pro outro E joga Essa mãozinha Pra cima Joga pra cima Joga pra cima Joga 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 Pra cima E eu vou No rei Você Joga No Rol E eu Vou No rei Você Joga No Rol 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 Faz alto Rol 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 Gente, em cima do palco não Vou, gente, beleza Bota pra cima Bota pra cima Bota, bota, bota Ah, estamos pelados Não trouxe camisinha Você vai ter que sentar Vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter que sentar E um gol, abração do gaúcho E toma Toma, toma Toma, toma Toma Faga Buda Alô, Alô Tá ok, pega as tos, então joga teu pano Fé que vem, outra vez, senta pro chafão Salaquina de biquíni, tá maior pressão E tava querendo mexer, se o teu palco toma Toma, 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 toma Joga, 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 joga Só tem menino selvagem, quem for de fontes de massagem Falta que eles gostam que nós não... E aí, Dinei! E aí, Dinei! O Everton Alencar, da produção Homem é bom! Vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Para aí, Everton Everton Alencar, da produção E balança daqui, só tem moleque astuto Água tá quando fica escuro Fonte-forte O Edina e o Rubi Fomino de Guimarães Fomino de Guimarães Vigado, viu, mano? Vai, 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 vai Joga, 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 joga Joga, joga a mão pra cima Joga a bucetinha por menino do Pará Joga a bucetinha por menino do Pará Joga a bucetinha por menino do Pará Sempre em nome de... abrasion Regina Fest A melhorzinha Toca, toca, toca... Já tá cheio de moleque e só tem moleque E aí Emily? Vem pro cabaré Vem de ré, 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 vem de ré Você tá vindo, você tá vindo, você tá vindo, você tá vindo, você tá vindo Você tá vindo, você tá vindo, você tá vindo Que ela faz a posição Que eu vou cair na noite e vou mais adiante subir o muro Eu quero só a chave do meu gol Daqui a pouco partiu casa Tem cabeça, fico a vontade E vai dançando agora Eu te tira na atividade e no sapatinho Tome as becadas e sempre colo com o brudinho Eu sou Dante de Neisinho Que saudade dela Eu vou cair no galo Daniele Daniele E quem nunca viu? Daniele Jogue a bruxinha Daniele 75 Toma Tento da Revoque Tocando os cobaias Jogando na cara Vai Obrigado todos os meus amigos Lá de Aurora Que já estão aqui com a gente também curtindo Os moleques são de rocha falaram já mil Estamos chegando pra curtir consigo e estão na área E se faz de santa mas eu sei que cê safário Só se faz de santa e dançado E vai e botar Tocando os cobaias Jogando na cara Vai Daniele Vai Vai Daniele Vai Glamurove Cruzes braços no obrinho Joga e vem pra frente e desce Vem devagarinho Dá uma quebradinha E sobe devagar Só quem tá chapado joga a mãozinha pro ar Vai O tapinha não dói 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 Toma tapinha Vai na craia vai na craia vai na craia vai lá craia Desce, 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 desce Porque descende, né? Joga pra cima! Vai! 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 Essa aqui o mais que fez, vai pra todas as novinhas Quica até o chão, vai quicando, quica, 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 quica e vai quicando Desce, 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 desce e desce Vamos lá Vou baixar o som pra vocês cantar Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu Que que tu quer, menina? Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu Que que tu quer, menina? Os meninos do palco, fugir chileza, descer do palco, tá bom? Isso, obrigado Família Ferreira, tá ali Tchau Tchau, tchau, tchau. E alucina querendo beijar Se ela dança, eu danço Balancei no balanço Nesse gosto e encanto Segundo não tem ressaca Aqui no Riachino doce e suprema WS E Deja Mil Ela só quer se beijar Beijar, beijar Beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar Dançar Vem viver esse show Fica nervoso jogando de quatro Te deixe maluco sentando de frente Fica nervoso jogando de quatro De quatro De quatro De quatro De quatro De saudade da minha ex Joga a buchinha pra cima Joga, joga, joga E eu vou do rei Você é o show do ron E eu vou do rei Você é o show do ron Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Tá com medo do amor E aí? Deixa o velho não tocar Deixa o coração depois Três, dois, um Vai, vai Acabou, acabou Você vacilou Eu tô falando grego Não tô Tá soltando Sente lindo E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo E doida, e doida E doida, e doida, e doida Vai, quezinho Toma Libera tua punta Libera tua punta Libera Kunga, 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 kunga O bordinho tá tocando Toda área O bandinho tá doendo O dinêizinho, o Mikezinho, mais do lado É Bertolini, quer Vai DJ, pega a L e bota pra mamar Pra mamar, pra mamar, 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 pra mamar Quer desafiar os crimes envolvidos no crime Você vai passar reflexo e você for vir Com a top é sem massagem, nós te pega crime De pistola na cintura e camisa de time Vai do Red, pega a L e bota pra mamar Dá uma pirocada nela e bota pra ralar Vai DJ, pega a L e bota pra mamar Dá uma pirocada nela e bota pra chitar Bota, 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 bota Dentro da High Luz Ela movimenta no metido tudo, tudo Dentro o Ibaçando, ela lançando na filela O pau corando e eu pegando ela Joga pra cima! Ela movimenta no metido tudo, tudo Vidro embaçando, ela lançando na filela E o bagarão e eu pegando ela O pau... Dá Liga, que de lado! Olha os pitibus na pista Olha os pitibus na pista Olha os pitibus na pista Pega, pega, pega Pega, 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 pega E a noite a gente chegou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E a noite a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Que doida! Que doida! Joga pra cima! Joga! DJ Josué E você? Você não foi um homem, foi um menino Eu pus minha relação em risco Mas casca de bar Sua vontade Doida e Josué Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Mas me diz por que meu coração Não consegue te esquecer Diz pra mim Onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim O meu parceiro Alex Ganho industrial e para a gomina A gomina do amigo é o fulé Você é o fulé Ouro que 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 é o fulé E aí Ferreira Eu caí no corpo dela E me viciei Agora eu tô apaixonado Hoje, Neyzinho Tudo de hoje eu quero pegar ela Todo dia eu quero pegar ela Tô seguindo, vem pensando em dar uma pada Cadê o Mikezinho? Tô aqui pensando em cada movimento dela Toda pega ela Pegue de novo Pegue de novo Deixa eu nas portas da casa de chão Hoje o mundo virou Ouro sempre saiu E minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sento abençoado Toma, 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 toma Toma, toma, toma Joga ela pra cima Começou bagulho doido Pra ninguém ficar parado E começou bagulho doido Pra ninguém ficar parado Eu tô no gingado E no caqueado E quem fica parado Vai levar um paligado Eu tô no gingado E no caqueado E quem tiver parado Vai levar um paligado E tô vem tremendo E tô vem gigando Com o Didi do Rock Todo mundo tá dançando E tô vem tremendo E tô vem gigando E se eu vou o Mikezinho Que ele já vai requebrando Tá bagulho doido Tá bagulho doido Tá bagulho doido Bagulho doido Começou bagulho doido Pra ninguém ficar parado E começou bagulho doido Pra ninguém ficar parado Pra ninguém ficar parado Eu tô no gingado E no caqueado E quem tiver parado Vai levar um paligado Eu duvidei que desacreditar Que música de Ney Eu pensei que não ia passar Acontece que tu veio pra curar A dor que é o que veio causar Que a noite sempre vai Mas o amanhã chegar pra iluminar Como? Como o sol Que brilha sempre ao te olhar Mas estrelas são de um mar E foi Foi quem me curou Como o sol Que brilha sempre ao te olhar Em uma noite de luar Tu veio pra me salvar Me ensinar o que é o amor O que é O que é amar Como te amar Te amar Tá bagulho doido Você já viu o som? Manda A R15 Disparada Que música de Ney Quantas lágrimas Eu quis chorar Quantas noites Eu pensei Não vai doer E eu Eu duvidei Que desacreditar Eu pensei Que não ia passar Acontece que tu veio Pra curar A dor que veio causar Que a noite sempre vai Mas o amanhã chegará Vai iluminar Me dá Me dá Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amores se vão Toma Minha decisão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer Assim vou Narga a dela Quem te trai é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você com essa dúvida Me deixa maluca Assim eu vou pirar Viaja! Viaja paciência Pra ter que te amar Eu não tenho Todo tempo Pra te esperar Então se desistir Eu vou ficar Pelo amor de Deus me faz Pelo amor de Deus me faz Na categoria Me acha doce Você acha total Jamil Zamprai Com meu coração Tão só Eu fico a te procurar Por que você se foi assim? Me dá senhor de Paraguay Essa primeira dama rosa Tantos Pai com a gente Você vem recebendo os cumprimentos E aí Pra mim e pra você Agora você vai assim Sem me dizer por quê Por quê Não, não poderia sofrer Tanto, tanto, tanto assim Por você Eu fico a chorar E na nossa cama Tão vazia Você não está Mas como as águas Correm pro mar Tenho a esperança De você Voltar Me acho doce Falei contigo E eu assumo Tu foi embora E eu entendo Mas ficou tanto amor Estou meio sem planos Eu preciso ouvir Se quer ouvir Ouvir que me queres A sentir que ainda me queres E não foi dessa que acabou Todos falam de ti De como De como eu fui um bobo Eu te perdi por tão pouco Já não sei mais Onde tu estás Tudo se foi Saudade, 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 amor Onde tu estás Preciso de ti Pra gente matar Essa saudade, saudade, amor Vai que sim Do jeitinho que tu gosta Já me sopraram e caralho Não toca essa, diabo Vou mandar um áudio pra mim Falei feliz Tens outro Tu sabes que eu não vou aguentar Se souber que mais alguém Se colou a ti Cê sabe que eu te amo Não há espaço pra mais ninguém Eu não agi certo Não agi Mas preciso de ti Todos falam pra mim De como eu fui um bobo E eu Te perdi por tão pouco Mike Essa daqui Já não sei mais Porque chorar se você não me amava Eu sempre te amei Você me enganava DJ Jamilson Ficava louco quando me tocava Eu inocente sempre, sempre me entregava Entrando porque te amava E eu Eu não quero mais sofrer E o meu nome tem que esquecer Não, não Não, 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 não E se Você não me amou E diz me amar Me esqueça Não me toque mais E aí Em sonhos se encontrava Em outros braços Nunca acreditava E hoje é realidade Porque pude ver Descobri que me enganava Não me abraça E não me peça Pra esquecer Eu recolo seu sorriso E sempre choro Na, 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 na Gostei, viu, Bruninho? Viro paz e nas dígias Só da banda Só assim é que eu consigo Esqueci do amor Que quase me dominava Só agora eu consigo respirar Esqueci agora Eu não quero ser um grosso É que eu derrependo Vou chamar DJ Jamilson DJ Jamilson E aí, Rob Chulima Júzi Alvante Júzi Alvante Muito fusa encontrei Agora é tarde Já me apaixonei Acho que ela tem medo De gostar Já deve ter sofrido Por amor E sabe Se quer mudar Meu jeito de pensar Se acha que Todo homem não presta Vem, deixa eu me transformar Tô pra te agradar Vem, deixa eu ser Kekala O Fai Goxiu O Fai Goxiu E você? Você está tão longe Por que você não volta? Meu amor, te peço Meu amor, te peço Estou ficando louca Só penso em você Meu amor, tu és Meu amor, tu és Família, rouba a cena, tá aí, ó À noite as estrelas iluminam meu quarto Me sinto tão só Você está? Falando com a lua Peço teu amor Que fronteira, hein, Mike Ziz? Que fronteira, hein, Mike Ziz? Tenho esperanças textais Em algum lugar, ó meu amor Você já pensou? Só nos dois Falando com a lua Açaí e pimenta Aham, aham Ai, que delícia Fecha de remédio E açaí o nosso Obrigado pelo convite Mari, e tamo junto Temo junto Lá havia a primeira vez Que me apaixono por alguém Sem me perguntar não sei De onde vem Eu sei que meu coração Não quer parar de acelerar E sem querer eu vou te buscar Que música Adriana doce A música amigo sistema Que faz lembrar daquela noite de amor Em meus braços você adormeceu E deixa abraçar comigo também a galera de Paragomida Com um cinderela eu vivi Ao seu lado um momento de amor tão lindo Primeiro ano, Robson E além da família Guimarães Vem várias famílias de Paragominas Eu vivi com você Eu vivi com você Só uma noite de amor E nada Oh, oh, oh Oh, oh Os Casca de Vá 007 É perdoado em cada produção Não está sendo fácil É difícil não chorar Quando vejo nossas fotos No meu celular Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em nós Não me vejo Tô sofrendo Querendo seus beijos E aí? Só depende de você Não depende de mim Obrigado, Lucivaldo Lá de Vigia de Nazaré Tá aqui com a gente E os seus cumprimentos Eu não vivo sem você Amor Eu te amo Eu te amo Eu não vivo sem você Eu defendo Liberação Liberação Dia e noite Eu não paro de pensar Naquele beijo Que nos demos Obrigado, minha amiga Emily Ela que tava em Belém Esse banco chico gordinho Tá aí na área Estava sozinho Preencheu meu coração Tudo em mim mudou Vou te encontrar Vou te escolher Fui me entregar Fui tão carente Desse amor É Tinezinho Já me entreguei A outro alguém Mas foi você Ainda está em mim Tudo me faz Deslembrar você É tão ruim Essa vontade de te ver Eu só pude ir e resistir Mas sim Então você ainda está em mim Está em mim Está em mim Você ainda está em mim E talvez Talvez você já saiba Que ainda aguento lembranças De alguns momentos nossos Estão dentro de mim Eu só te liguei Porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar Que acabou Aquele sentimento Orgulho de momento Não levou nada Só atrapalhou A nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim A saudade que sinto aqui Ainda tem teu nome Também tem o seu nome Em mim Escrito numa É Mike Z É pra lembrar Recordar Me acho doce Carreta Suprema Me esquecendo logo mais Segundona Terra é saca do Réveillon Aqui no 75 Carreta Suprema Pálio WS Vários sons interligados Quis cuidar Desplazou os meus sonhos Fez meus dias tristonhos O almoço Que é tudo certo Tô cheio e prefiro não Lembrar o que vivemos Pois ainda te amo Me diz onde está Você além De aqui dentro de mim Eu só sei dizer Eu ainda amo você Mas não quero sofrer Só você não entende Quando te despertar Não vou estar aqui Não vou estar aqui Eu ainda amo você Só você não entende Quando te despertar Não vou estar aqui Não vou estar aqui Acheio Thiago O moleque do rock R15 Disparando o sucesso Damem, Damem Menino eu te amo Menino eu te amo Olha pra ela e fala Em amor Quando te conheci Sentia algo diferente No primeiro beijo Perdi o ar E não deu pra disfarçar Me abertou a ligar Em tus braços Adormeci Te preparo, viu, mano Tu me perdi Carnaval já tá confirmado Sem pensar Em Brusque Santa Catarina Esse ano do Carnaval Santa Catarina Já tá confirmado Quem toca Jamilson E Júlio Aniversário do Alain Goiás É o Paulo E eu sem você Jamilson Diz onde está Volta Menina Confesso, Adriano Confesso que eu preciso te encontrar Sem você Não dá mais Como é que é Um diamante brilha o teu olhar Obrigado, meu parceiro William Arthur Rumbi O moleque que é um dos parceiros de longas do DJ Essa semana a gente tava bem aleijado da coluna Ele tava na assistência sempre, ó Não sei calar o meu coração Vivo de mim me chamando Na solidão No cenário triste da dor Procurei você e não acho aquele amor Em você eu não acho Procurei você e não acho Amigo Ferreira Verdão no cenário triste da dor Galera do Paixão do Vivo de novo O que acabou Onde esconder Aquele amor Que ganhou o meu coração Onde esconder Aquele amor Que ganhou o meu coração E aí, Mike? Banda, banda Anjos do Melody É sucesso Esse é o DJ Jamilson Prime, porra E aí, eu souber E aí, eu souber Eu souber